Você já foi falar com o seu time e parece que a conversa ficou meio papo de maluco? Seja bem-vindo, líder. Aqui é o Júnior Souza e mais uma sacada de liderança. Esse fim de semana eu tive um papo de maluco com o Gabriel e eu gostaria de compartilhar com você o que isso pode acontecer. O que uma comunicação não efetiva pode causar? A conversa começou assim. Eu fiz cappuccino em casa, cappuccino caseiro. E falei, Gabriel, esse cappuccino tá doce ou precisa de açúcar? Olha, pai, como eu tomava cappuccino três corações e agora eu tô tomando esse seu cappuccino, ele tem mais gosto de café. Hã? Essa precisou de uma conversa de maluco e depois a Gislaine começou a rir, eu comecei a rir. E eu perguntei pra ele, a única coisa que eu te perguntei é, tem açúcar ou não? E você me contou uma história que não tem pé nem cabeça. Muitas vezes a comunicação, líder, que você faz numa linha descendente com a sua equipe, quando você vai passar um projeto, passar uma informação, ou até mesmo passar uma instrução de comando pra sua equipe e a resposta é algo que você nem imaginava. O que fazer diante disso tudo? E eu sei também que você só é um líder 360 porque internamente você sabe que é capaz, que você pode realizar, que você tem esse potencial e que você realiza muito mais. Por isso você é um líder 360. Quando eu sou um líder interno, chances são que eu vou realizando as coisas e esqueço de checar. E quando eu esqueço de checar, eu acredito que todas as pessoas com quem eu delego ou passo uma instrução de comando tem a mesma visão que eu, tem o mesmo entendimento que eu, tem a mesma capacidade de realização do que eu. Pra isso não acontecer e você não ficar com uma resposta de esquizofrênico, igual eu fiquei esse final de semana com o Gabriel, você pode ser interno com checagem. Interno, você é interno, você sabe o que você sabe fazer, você sabe que o que você tá falando a pessoa tem entendimento e que ficou claro pra pessoa, mesmo assim você checa, ok, me fala o que você entendeu pra ver se eu fui claro o suficiente. A pergunta que eu te fiz foi tal, a resposta que você me trouxe foi essa, eu quero saber exatamente sobre isso. Quando você faz esse tipo de checagem, você permite que o seu colaborador, que alguém da sua equipe, ou que toda a sua equipe, eleve a régua de crescimento e comece a ter clareza de como você trabalha, de como você gostaria que ele trabalhasse. Feito isso, você vai adiante, você checa o entendimento e você estabelece um prazo, você faz um acompanhamento, follow up, por que é tão importante fazer isso? Muitas vezes a gente delarga e deixa as coisas de qualquer jeito. Nesse caminho, a primeira coisa, você checa, você é interno, você sabe, mas mesmo assim você checa o entendimento da pessoa. Segunda coisa, estabelece um prazo pra follow up. Terceira coisa, data específica da entrega, pra que você possa acompanhar de perto tudo que a sua equipe tá fazendo. Líder, essa sacada é uma sacada muito simples, muito simples. Aconteceu com um menino de 12 anos, e se num papo com um menino de 12 anos eu cheguei a essa conclusão, imagino que você pode fazer com toda a sua equipe, com todos os seus liderados em desenvolvimento e crescimento. Esse canal do YouTube, ele existe porque você tá aqui comigo, eu quero te agradecer muito. Nós estamos em 160 inscritos, e se você conhece alguém que ainda não tá inscrito nesse canal, mostra pra ele, pra ele se inscrever aqui embaixo. Aqui embaixo tem todas as descrições das minhas redes sociais, vou pedir pra você ir lá no Facebook agora, onde eu acabei de postar esse vídeo. Curte também, lá você tem a oportunidade de marcar nome das pessoas, dos seus amigos, de outros líderes, que esse conteúdo vai ser importante na vida dele também. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais! Tchau!